Olá, meus amigos, povo de Deus, tudo bem com vocês? Voltamos com mais oração da tarde e compartilhando também a palavra de Deus para brotar a fé no teu coração. E no final desta mensagem, nós vamos estar orando. Vem orar juntamente conosco, unir a sua fé, para que possamos ver maravilhas acontecer para a glória de Deus. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu gostei, ative o sininho, compartilhe essa mensagem para abençoar outras vidas no nome de Jesus. Vamos para a palavra do nosso Deus, livro de Mateus, capítulo 7, o versículo 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. Pede e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem, que pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai que está nos céus, dará bem aos que lhe o pedirem. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazê-lhe também a vós, porque esta é a lei e os profetas. A palavra de Deus para nós nesta tarde. Aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que você está pedindo para Deus? Qual é a tua oração? Você orou ontem? E você vai orar hoje? Você já orou de manhã? Vai orar à tarde? Vai orar à noite? Qual é a sua petição? Você está buscando por algo? Talvez você está buscando pela sua família, por um ente querido, pelo seu filho, pela sua filha, por alguma porta de emprego. Eu não sei o motivo que você está nos ouvindo neste momento, o motivo da sua oração a Deus. Qual é o motivo? Mas se você está buscando a este Deus poderoso, este Deus que responde, saiba que você está orando. A palavra de Deus diz, aquele que pede, recebe. Quando você estiver orando, creia que você já recebeu. Agradeça ao Senhor, porque esta é a palavra do Senhor. Aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Aqui fala de buscar. Ou seja, o buscar, você está insistindo em algo. Você orou por algo? Insista. Insista porque você vai receber. Pela palavra de Deus, você já recebeu. Pela fé, você já recebeu. Mas é necessário nossa persistência. Muitas vezes você pode pensar, mas Deus sabe o que eu preciso. Deus sabe aquilo que eu estou necessitando. Por que pedir? Por que orar? Mas Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer ter comunhão conosco. Qual o pai que não quer uma comunhão com o seu filho? Não existe. Um pai que ama o seu filho, quer uma comunhão com o seu filho. Ele quer ouvir do seu filho. Então Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer que você rase o coração e fale com ele. Você pode dizer, mas eu já falei. Mas insista. Fale novamente. Aqui fala daquele que bate, a porta se abre. Então continua batendo. Continua insistindo. Porque você já recebeu pela fé. Mas é necessário que Deus quer ver de nós uma entrega. Uma entrega para Ele. Ele quer ver realmente se nós queremos. Aquilo que estamos buscando. Então insista. Porque a palavra de Deus diz, aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, a porta se abre. E diz, qual o pai? Que o filho pedindo pão, ele vai dar pedra. Ou pedindo, o peixe vai dar a serpente. Ele fala, vós que sois maus, sabe dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais Ele, que é o nosso Pai Celestial, nosso Pai bondoso. Ele vai dar o bem. Ele vai fazer o bem para nós. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável para nós. Ele quer o nosso melhor. Então confia no Senhor. Você está orando? Creia que você já recebeu. No nome de Jesus e agradeça pela fé. Porque você já tem no nome de Jesus. E você vai testemunhar para o nome do Senhor ser glorificado. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai. Senhor, nós já te agradecemos por esta palavra. O Senhor diz que aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Aquele que bate a porta, se abre, meu Deus. Pai, nós te agradecemos. Porque a Tua palavra diz que todas as bênçãos que nós precisamos, o Senhor já nos abençoou nos lugares celestiais, ó Senhor. E nós tomamos posse neste momento. Pai, eu peço neste momento, por esta vida. Eu una a minha fé com essa pessoa que ora comigo neste momento, nesta hora. Pai, que ela venha receber aquilo que ela está orando, Pai. Que ela venha ser agraciada. Que ela venha ser abençoada, meu Deus. Abra a porta de emprego, ó Deus. Abra os caminhos deste homem, desta mulher. Meu Deus, onde há uma dificuldade nesta casa, nesta família, um problema insolúvel. O Senhor é o Deus do impossível para entrar nesta vida e dar a solução. Então, dê a solução para esta casa, Senhor. O Senhor é Jeovagirei. Deus proverá nesta casa. Em nome do Senhor Jesus, que toda a perturbação saia. Que todo o mal saia desta casa, desta família. No nome de Jesus, Pai, nós abençoamos para a glória do Teu nome. Receba a benção, receba a vitória, receba a cura, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês para a glória de Deus. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe esta oração, esta mensagem para abençoar outras vidas. Deus abençoe a todos vocês. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe a todos vocês.